Vai fazer o que sábado? E domingo? Que tal fazer tudo? No próximo final de semana, dia 30 de setembro e 1º de agosto, o programa Rondônia Cidadã, desenvolvido pelo governo do estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, a CEAS, estará sendo realizado em Jaru e oferecendo os seguintes serviços. Emissão de carteira de trabalho, segunda via e certidão de nascimento e casamento, segunda via do CPF e título de eleitor, emissão de primeira e segunda via do RG, para pessoas a partir dos 12 anos. Lembrando que as senhas são limitadas para este serviço e ainda deverá apresentar documentação completa. Segunda via do RG, a taxa é de apenas R$ 162,79. Também cadastro geral de emprego, passe livre e intermunicipal, assessoria jurídica, educação no trânsito, educação ambiental, recriação com as crianças, atendimento médico com o clínico geral, emissão do cartão do SUS, aferição de pressão arterial e glicemia, nutricionista, psicólogo, fisioterapia, fonaudiólogo, entre outros. O atendimento será no próximo sábado, das 8 às 16 horas, e no domingo, das 8 às 12 horas, aqui na Escola Estadual Deizemara, que fica localizado na rua Onofre Duarte, no setor 6 de Jaru. O programa Rondônia Cidadã tem como objetivo ofertar de forma rápida e simples o acesso a serviços básicos das áreas social, saúde, educação, segurança, entre outros. Então, se você está precisando de um desses serviços, não perca essa oportunidade.